Fizera pra mim 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 Ele não pode ir, é que eu Olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que ele já pode ir, que o que Deus lhe dá pra fazer Olha eu aqui, tentando pra você Que vale a pena que ele me esquece E eu, olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que cada um pode ir, que o que Deus lhe dá pra fazer Ele vai fazer Olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que vale a pena que ele me esquece E eu, olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que ele já pode ir, que o que Deus lhe dá pra fazer Ele vai fazer, sabe, eu não vou ajudar Olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que vale a pena que ele me esquece Olha eu aqui, tentando eu vou pra mim Que vale a pena que ele me esquece Olha eu aqui, tentando eu vou pra você E para ter aquele meu conselho é que já mora de uma vida E para ter aquele meu conselho é que já é E eu errei a mesa, mas não tô nem aí